Eu nunca concordei muito com a opinião do torcedor que falava Ah, o Atlético é campeão da Copa Superávit, o Atlético tem que pensar mais em gastar do que investir no time, enfim. Esse tipo de discurso que é muito difundido por parte do torcedor do Atlético e o próprio torcedor do Atlético sabe muito bem disso. E por que eu não concordava? Porque eu acreditava muito no projeto. Eu acredito muito no projeto do Atlético, de desenvolver jogadores, de ir atrás de jogadores para lapidar. Acho que o Atlético tem muita capacidade de desenvolver jogadores. E eu acho que se não fosse esse método, essa ideia, essa forma de trabalhar, o Atlético não teria vivido uma das suas principais conquistas, ou várias das suas principais conquistas. Porque o time de 2001 foi montado dessa forma, 18 de alguma maneira, várias das referências foram montadas dessa forma, e por aí vai. O clube, historicamente, tem esse método como um método muito eficiente. O grande ponto é, o Atlético, de certa forma, ele foi para um caminho. Que não era o caminho que fez o Atlético chegar até aqui. E hoje o Atlético, ele fala duas línguas. Porque a maioria do clube fala a língua que o Atlético sempre falou. Até por ter vários funcionários de longo prazo, até por ter vários funcionários que estão há anos trabalhando da mesma maneira. Tentando encontrar talentos, desenvolver talentos, desenvolver jogadores, fazer com que os jogadores que cheguem no clube sejam cada dia melhores, fazer com que o Atlético tenha um grande time, mas não um grande time comprado, um grande time desenvolvido. E eu acho que, assim, enquanto você não tem ninguém para chegar e falar, pô, agora a gente vai mudar de rota, eu acho que esses profissionais, eles precisam trabalhar dessa maneira mesmo. Porque é a cultura de clube que sempre teve no Atlético. E cultura de clube é muito importante. Cultura de clube, pô, é fundamental para você fazer um Atlético vencedor. Vários dos principais clubes do mundo têm essa questão de ter uma cultura de clube muito forte, beleza? O grande ponto é, um personagem específico, o técnico Kuka. O técnico Kuka, ele não está num momento da carreira que ele está muito disposto a desenvolver jogador. E eu acho que isso está ficando muito claro. O técnico Kuka está num momento da carreira que ele quer lidar com elencos prontos, com jogadores desenvolvidos, com jogadores de alto salário, com jogadores que já estão consolidados. E o Kuka está errado? O Kuka não está errado. Não tem nenhum problema de falar que o Kuka, ele tem total direito de optar por esse caminho. Eu acho que é um caminho que é natural para um técnico que já chegou num patamar vencedor, que já chegou num patamar de ter conquistado bastante coisa. Lembrando que o Kuka montou times do São Paulo desenvolvendo vários jogadores que depois foram campeão mundial, campeão da Libertadores, tricampeão brasileiro. Muitos chegaram ali na gestão Kuka. O Kuka, no próprio Palmeiras, desenvolveu muita gente. Jogador de Premier League, como o Gabriel Jesus. Jogador que é referência hoje no futebol brasileiro, Roger Gertz. Enfim. Então, assim, o Kuka, ele entende que ele passou desse momento da carreira. Só que, o que que isso acaba gerando? Isso acaba gerando uma falta de clareza entre o clube e talvez o principal personagem do departamento de futebol do clube que, cara, não faz bem para o Atlético. Porque o Atlético, ele mesmo contratando o Kuka, ele não mudou a estratégia de montagem de elenco, ele não mudou a estratégia de formação de elenco. Então, o Atlético, querendo ou não, ele ainda busca jovens jogadores, ele ainda vê valor em contratações para desenvolver, o que a gente sabe que sempre foi uma prioridade do clube. Então, o departamento de scout, ele não está olhando para o atacante de um milhão, ele está olhando para o atacante que ganha 150 mil e que pode te entregar muito, como o Casadori que pulga. E o grande ponto é que o Kuka quer outra história. O Kuka quer o jogador pronto, o Kuka quer o Gabigol, o Kuka quer o Dudu, o Kuka quer o Rony. O Kuka vai conseguir convencer o Petralha a gastar rios de dinheiro? Na primeira janela que o Kuka estava aqui, ficou muito claro que não. Uma janela de Nicão, uma janela de Zé Vítor e uma janela de Gabriel. Ali eu acho que ficou muito claro que o Petralha trouxe o Kuka, mas o Petralha trouxe o Kuka para os moldes atléticos. O Petralha não trouxe o Kuka para os moldes que o Kuka estava na cabeça dele que viriam acontecer. Ah, Thiago, mas foi prometido ou não foi prometido? Não sei o que é que teve ali na conversa Petralha-Kuka. Eu sei de alguns jogadores que foram sugeridos, mas até onde eu sei também, não teve nenhuma promessa de jogador de um milhão de reais. Não teve nenhuma promessa de um jogador consolidado, não teve nenhuma promessa de um jogador que estouraria naturalmente as finanças do clube. E assim, muita gente se incomoda com essa estratégia do Atlético, né? Porra, o Atlético tem um superávit gigante, economizando, economizando. E acho que em muitos momentos o Atlético faz realmente economias burras, tá? Acho que o Atlético poderia ter investido inclusive mais em treinador lá quando contratou o Osório e talvez ter um Milito hoje, talvez ter um Zubildia hoje. Acho que o Atlético não deveria ter liberado todos os zagueiros que liberou. Acho que o Atlético, cara, é um dos clubes que eu mais vejo fazer economia burra e em muitos momentos me incomoda. Mas eu tento pensar com a cabeça do Pet, eu tento pensar com a cabeça do Petralha. O que o Petralha tá buscando a partir do momento que opta em fazer esse tipo de escolha? A partir do momento que opta em fazer esse tipo de opção em contratar jogadores com uma capacidade de crescimento muito grande, mas ainda não prontos. E também não ter uma folha salarial exorbitante. O Petralha pensa em legado. O Petralha pensa em estruturar financeiramente até o ponto que o Atlético seja incontestável. A gente pode ter uma folha de, porra, 20 bilhões de reais. Acho que não é impossível pra que o Atlético tenha hoje. Só que uma folha de 20 milhões de reais, talvez faça o Atlético em 2028 não poder contratar quem ele sonha em contratar. Que o projeto continue sendo um projeto de crescimento. A partir do momento que o Atlético gasta mais do que ele pode, e nem mais do que ele pode, mas mais do que se entende que deve, o Atlético tem mais obrigação de fazer mais dinheiro, e fazer dinheiro não necessariamente é fácil, até mais por ser um clube que tem dificuldade de grandes receitas, pra se manter competitivo por mais tempo. Então, querendo ou não, o Petralha está buscando que o Atlético seja competitivo por mais tempo. Ah, Thiago, mas está buscando esse tipo de situação de forma errada, porque o Atlético precisa ser campeão no momento atual. O grande ponto é, eu acho que dá pra ser campeão no momento atual. Eu não vou mudar o meu discurso e falar, ah, não, o Atlético tem um time ruim, o Atlético tem um time isso, o Atlético tem um time aquilo, porque não é o que eu acredito. Eu acho que eu estaria sendo injusto, inclusive, com vocês. Eu só acho que, o que evita hoje o Atlético ser campeão? Clube falando discurso, treinador falando outro discurso, e as partes não se entendendo. Isso hoje eu acho que evita, sim, o Atlético ser um clube mais bem sucedido. Isso eu acho que evita, sim, o Atlético ser um clube que tem mais certezas de título. Então, problema ou cuca? A questão não é problema ou cuca. A questão é um diálogo incompleto por parte de clube treinador. E esse diálogo, cara, com todo respeito, se não acontecer, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Esse diálogo, se não acontecer, não vai levar ninguém a absolutamente lugar nenhum. E é um problemaço, sim. Um grande problemaço, porque o clube, ele precisa entender pra qual caminho ele vai. O técnico quer ir pra um caminho, a diretoria quer ir pra outro caminho, o perfil do elenco é um perfil muito mais voltado pro perfil da diretoria, e não adianta, você não vai mudar o perfil de um elenco todo. O cuca pode bater o pé que for, o cuca não vai fazer o Atlético gastar uma fortuna. Eu achei que o cuca já tinha entendido isso. E assim, isso não pode gerar uma frustração no cuca. Se o cuca estiver ali frustrado, aí que fudeu de vez. O cuca precisa estar motivado pra trabalhar com o que ele tem. Porque ele pode fazer coisas incríveis. E ele pode mostrar, eu não sou um técnico de um milhão que só lida com um elenco milionário. Porque isso limita o potencial e o papel dele como treinador. Isso limita forte o potencial e o papel dele como treinador. É muito importante deixar isso claro. Enfim, queria trocar essa ideia com vocês porque, no final das contas, acho uma ideia necessária. Tá bom, pessoal? Tamo junto, é nóis.